Representantes dos órgãos de imprensa do município participaram da coletiva convocada pela assessoria da prefeitura. Na ocasião, o secretário de assuntos jurídicos, Natal dos Reis Carvalho Júnior, comunicou que devido a um clamor da população e principalmente da imprensa local, será feita uma emenda retirando o valor de 320 mil reais previsto para o carnaval de 2011. Esse montante será destinado à implantação do monitoramento eletrônico, ou seja, dará início ao projeto Olho Vivo. Quando o Guaxupé, em 2008, quando a administração atual entrou, um dos clamores da sociedade, do povo de Guaxupé, era para ter um carnaval de qualidade. Isso foi feito em 2009 e 2010. Para 2011 foi modificado esse formato. Por quê? Porque me parece que o clamor do povo hoje não é por um carnaval grande. Me parece que o clamor é por segurança pública. O secretário destacou a importância do projeto do carnaval, que através do turismo de eventos, fomenta o comércio e o setor hoteleiro, movimentando a economia local. Além disso, nos últimos dois anos, Guaxupé ficou em destaque em todo o estado graças a essa festa. Mas mesmo com um orçamento reduzido, haverá desfile de escolas de samba e blocos carnavalescos, pois segundo Marcos Davi, tem que ser valorizada essa manifestação popular. Então, o que nós fizemos? Reduzimos essa verba, para que não tenha um carnaval de grande voto, e vamos continuar na nossa política de incentivo à cultura local, através das escolas de samba e dos blocos. Com essa iniciativa, a Prefeitura economizará 320 mil reais, que serão investidos no monitoramento eletrônico. Um projeto que ainda está em estudos para ser implantado em módulos, mas que no final resultará em mais segurança para a população guaxupiana.